E aí pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bom? Bem, agora a gente está aqui para apresentar para vocês uma série de vídeos onde a gente vai fazer uma viagem com um trailer, um Apollo 3000, tá? Essa viagem vai ser pela Serra Catarinense e depois nós vamos descer lá pelo litoral catarinense, voltando aqui para a fábrica, tá? Uma viagem aproximadamente aí nos 1.200, 1.300 quilômetros, certo? Então eu convido a vocês a acompanhar essa aventura agora. Vão ser uma série de aproximadamente três vídeos, tá? Onde a gente vai estar mostrando todos os detalhes de como é a utilização do equipamento, como o trailer se comportou e mostrando alguns lugares aí para vocês conhecerem também, tá certo? Vamos embora? Vamos viajar? Bem, pessoal, a gente está aqui no nosso segundo dia da viagem, tá? A gente saiu ontem de noite lá da empresa, da Apollo Trader. A gente está a bordo do Apollo 3000 aqui, tá? Eu vou estar relatando para vocês algumas coisas aqui como eu comentei da viagem, como está sendo a experiência, né? Como é que é usar o equipamento, algumas novidades e algumas dicas, às vezes, de utilização também, né? Do trailer, tá? Muita gente pergunta sobre a parte elétrica, né? Do trailer, então, veja bem. Ontem eu deixei o trailer ligado na energia o dia inteiro, tá? Com a geladeira já ligada e para estar tudo certinho quando fosse sair de viajar. Saí de ontem à noite, era umas seis horas da tarde, mais ou menos lá da Apollo Trader. Eu liguei o inversor, tá? Ele está com uma bateria de 160 amperes e uma geladeira de 80 litros. Nós estamos em duas pessoas, paramos aqui para dormir, tá? E ontem a gente tomou banho, eu já enchi a caixa quando eu parei. Tomamos banho, fizemos a janta aqui dentro do trailer. Normalmente, né? Sem nenhum problema. A gente só não usou a TV, porque aí a gente economiza energia. E se vocês repararem, ó, o inversor hoje, tá? Ele está com... a bateria está com 12.5, né? Ela está ligada no inversor ainda. Está ligada à geladeira, está funcionando ainda, tá? E a gente usou para banho, a bomba da água normal, o chuveiro. Ou seja, a gente tem energia ainda, que entra para mais um dia aí. Aí quando a gente chegar hoje, final do dia, eu quero ver se eu paro em um campo, em algum lugar assim. E eu tenho uma tomada aí para poder ligar o trailer, tá? Então a gente dormiu aqui no posto, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente dormiu aqui no posto, o trailerzinho está parado aqui, certo? Uma dica quando eu vou parar em algum lugar para dormir, procura um posto 24 horas, um posto bom, né? Um posto grande, a gente vê que esse é um posto grande. E eu não vejo problema com relação à segurança, bem tranquilo, porque tem bastante caminhonete, dorme e tudo mais, bastante circulação de gente. Então é bem tranquilo, tá certo? Agora nós vamos seguir viagem, e aí eu vou estar relatando mais algumas coisas aí para vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau. 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 É algo que eu não vou conseguir Tenho medo, muita gente tem medo de tombar o trailer Se eu preciso dar uma tirada e tudo mais Pessoal, isso é muito tranquilo o trailer, tá? Ele é um equipamento que ele é bem projetado, certo? Ele é bem desenvolvido A distribuição do peso dele é feita de forma correta Então é uma coisa que vocês podem ficar tranquilos Vou falar um pouquinho sobre como é que é puxar o trailer Estou aqui puxando o trailer Como esse é um carro um pouco maior E ele tem um motor um pouco mais potente Ele não sente e não tem tanto problema com esse trailer Porque ele é um trailer muito leve Ele é um trailer que pesa apenas 800 kg Então... Mas se você tem um carro menorzinho Um carro que a gente orienta pelo menos 1.4 Para esse Apollo 3000 Você já pode estar rebocando ele, certo? Tranquilamente Como é rebocar um trailer? Bem, eu estou na estrada tranquilamente Vocês podem perceber que o trailer não fica soqueando o carro O nosso sistema de freio ali é muito bem dimensionado E há momentos que você nem sabe que tem um trailer atrás do carro Eu sempre estou de olho nos retrovisores Uma coisa que é importante sempre ficar de olho é nas rodas do trailer Porque qualquer coisa, se fura alguma coisa assim Ele é mais difícil de você sentir como o carro Então sempre eu estou acompanhando isso Eu fico de olho no retrovisor aqui, no lado de cá do pneu e no outro lado Até vendo o carro Quando que passar, se tem um carro ali atrás Como é que é Nesse caso aqui eu não estou usando o retrovisor auxiliar Porque como esse carro é largo E o trailer não é tão largo assim Ele tem 2 metros de largura Eu não sinto a necessidade de ter o retrovisor auxiliar Quando é um trailer um pouco maior Um trailer mais largo Aí é bom você ter o retrovisor auxiliar A velocidade de tráfego É na faixa de 80 km por hora Isso é a legislação brasileira O código de trânsito brasileiro Classificação de reboque Você vai andar 80 km por hora É tranquilamente É seguro É uma velocidade de cruzeiro muito boa Para você estar traficando com o trailer Um detalhe importante também Consumo do carro Isso valia muito Mas em média O carro rebocando o trailer Ele vai consumir Na faixa dos 15 a 20% a mais O consumo que o meu tem aumentado aqui Rebocando o trailer Tem dado em torno de 15% Claro porque é um carro que tem um motor mais potente Se é um carro com motor um pouco mais fraco Ele vai consumir um pouquinho mais Mas é nessa faixa de 15 a 20% Os carros passam tranquilamente Eu estou a passeio Não tenho preocupação onde eu vou parar Não me preocupo onde eu vou almoçar Onde eu vou dormir Ou seja É uma viagem tranquila Então estou com a minha casa junto Como vocês podem ver É só pegar a estrada e ir embora E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Bem pessoal, que acompanha a nossa aventura, a gente está aqui hoje em São Joaquim, a gente já rodou aproximadamente quase 500 quilômetros com o trailer, paramos aqui no centro da cidade, nós estamos aqui bem em frente à Catedral de São Joaquim, e aqui tem uma praça também, que a gente vai mostrar depois para vocês um pouquinho. O trailer está aqui atrás, a gente parou aqui na frente, fomos almoçar aqui num restaurante aqui pertinho, e o trailer está aqui, tranquilo, estou com a minha casa junto. Agora a gente vai aproveitar para dar uma volta aqui, conhecer a cidade, e vai mostrando algumas coisas aí, umas fotos para vocês, umas novidades aí da cidade, tá certo? Então vão acompanhando nós aí nessa aventura, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.